E aí tá aí gente continuando tá já tá acabando aí a centrifugação como vocês podem ver aí ó já tá terminando né acabou a centrifugação né gente aí eu venho aqui desligo minha minha água aqui né desligo minha máquina aqui que eu acho que terminou de lavar roupa não vai mexer mais na máquina desliga a água né gente desliga a eletricidade lá tomada agora eu vou abrir aqui né gente ó deixa eu ver um pano com o short aqui um short que é colorido muita gente tem medo de soda cálcio olha esse short gente já lavei short umas cinco vezes gente cada vez que eu lavo a cordeira fica fica do mesmo jeito fica fica até mais não sei se eu tô errado mas fica um pouco mais brilhante fica um pouco mais assim em em destaque tá vendo que eu é a bermuda da minha mãe tá gente e eu quem dá a roupa de mamãe aqui às vezes aí eu né eu gosto de lavar né quando sobra aqui que né mas eu pego lá vou ter nada fazer às vezes né eu pego lá tá vendo como que ficou esse material gente aonde que a pessoa da cálcio prejudicou esse material aqui já tem oito lavadas oito eu acho que é oito hoje é oito lavadas olha o pano gente olha o tecido que maravilha gente observa que benção eu só acho uma outra roupa aqui nesse short fininho é meu aqui é short fininho de lá de nalho né fininho aqui gente olha aqui olha aqui é o boço azul aonde que é onde que desbotou algo que tem uma manchinha aqui gente ó isso aqui é sujeirinha tá gente tem uma sujeirinha que realmente demora mais tempo mas mancha mesmo assim de quando eu falo mancha gente que para vocês verem é mancha que foi deixado pela soda pela soda tá não foi não olha o preto gente realmente olha que preto bonito eu não sei como é o preto tá aí mas aqui tá um preto lindo tá um preto lindo se eu mostro mais alguma coisinha para vocês aqui mostrou uma roupa que realmente destaca não olha a meia gente a meia que a gente usa olha a limpeza dessa meia aqui e também tava mais suja que que chiqueira tá olha olha para você ver o que que a soda cálcica faz com a meia olha aí sem mentira sem nada aí vocês viram o ponto aí ó e o cheiro e o cheiro gente sem pôr maciante sem nada cheira mesmo cheira a roupa sua você vê que cheiro gostoso mas é bom colocar maciante que a gente já tá acostumado né mas eu às vezes eu não ponho não e o cheiro continua mesmo tá aí ó a soda cálcica e conserva saber saber tem quanto tempo a gente fica até mais forte as fibra não sei porquê não aí não me perguntem que eu não sei eu tô falando que eu uso né deixa eu ver alguma coisa que é isso aqui ó que eu uso da minha veia isso aqui é da veia é um tapete né gente vocês conhecem esse tipo de tapete olha você vê olha como deixou o tapete gente aonde tem um desbotado nesse tapete gente aonde tem um desbotado isso aqui é do pano tá gente essas mães aqui isso não é mancha não isso é do da tira que foi feita tá isso aqui não é mancha não isso é a cor mesmo tá gente é a cor do tecido que foi feito ó tá muitas vezes a gente vai achar que é mancha não tem nada a ver com mancha tá então olha que maravilha agora eu fiquei para mais para deixar claro para vocês toda situação é essa bermuda mesmo aqui se só na casa comece ver se tirasse a cor como é que essa bermuda estaria assim gente oito lavada já e aí ela é lavado que essa bermuda aqui é lavado duas é uma vez por semana né gente então vai ter umas oito lavado olha aí que bermuda linda um realce na cor né gente uma uma cor maravilhosa que ela ficou olha aqui para vocês verem a cor dessa bermuda gente olha aqui ó não tem nem o que falar olha o branco de dentro dessa bermuda olha o branco olha o branco tá vendo gente que maravilha então isso aí gente quem gostou dá o like aí para a gente aí que a gente precisa precisa do lá que eu tô dando um ensinamento a todos vocês que praticamente ninguém sabia todo mundo tinha receio de usar só da calça para qualquer coisa mas pode usar na roupa que a roupa fica mais forte gente você quer ver só eu o bolso aqui para você ver rodo da bermuda ó o bolso maravilha e cada vez que eu cada vez que eu que eu que eu lavo parece que ela fica mais forte eu não sei se tem nada a ver eu não sou cientista eu não sou nada não sou eu não sou químico né gente mas o trem maravilha aí quando ela sente sente e fruga sai por esses buracos aqui né gente aí não fica nada na roupa que benção tá gente tá isso aí muito obrigado aí se eu fosse vocês eu eu começava tá usando aí a soda cálcica qualquer dúvida pergunta aí pelo meu zap que que é o 319-8862-0354 vai estar na descrição do vídeo obrigado uma ótima tarde falou o carlos g o amigo né gente nesse caso aqui não é um amigo que vai te deixar bem de vida mas que vai te deixar bem de roupa